Olá, boa tarde. Começa o repórter NBR com as notícias do governo federal. As contas do setor público consolidado, que inclui o governo federal, os estados, os municípios e as empresas estatais registraram déficit de R$ 21,2 bilhões em setembro. Em comparação com setembro do ano passado, o resultado já melhorou e foi 20% menor. Os números são do Banco Central e não incluem os gastos com os juros da dívida pública. Reformar para modernizar, criar mais empregos e tornar a legislação brasileira semelhante à da maioria dos países. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou hoje a líderes empresariais em São Paulo. O ministro enfatizou a importância do amplo programa de reformas, em especial da modernização trabalhista, que vai impulsionar o mercado de trabalho brasileiro. Como sabemos, a legislação trabalhista no Brasil foi criada por Getúlio Vargas, nos anos 40 do século passado, e estava ultrapassada. Foi elaborada para proteger o trabalhador na empresa antiga. Não foi feita para o mundo de hoje. As inovações tecnológicas dos últimos 50 anos causaram mudanças radicais na forma de organizar a empresa e coordenar a produção. O computador, a internet, a logística avançada, permite hoje que uma empresa se organize de forma completamente diferente, e, portanto, mais produtivo que trabalhadores e empregadores possam chegar a um acordo livre de interferência judicial sobre o que fazer. E é importante que ela não só tem uma modernização, mas ela representa o fortalecimento da negociação coletiva, que ganha força de lei em relação aos direitos. É caminho para se chegar a um sistema negocial, que é seguido pela maioria dos países. E o ministro Henrique Meirelles participou, na manhã de hoje, do programa Por Dentro do Governo, gravado aqui nos estúdios da NBR. Durante a entrevista, o ministro disse que a crise já acabou e a economia do Brasil está crescendo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi recebido pelo presidente Laerte Rimoli, na sede da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Henrique Meirelles foi o primeiro entrevistado do programa Por Dentro do Governo, da TV NBR, programa que ganhou um novo formato e tem a parceria da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Na entrevista, Henrique Meirelles falou sobre a perspectiva de crescimento da economia em 2017. Disse que a crise acabou e que o país está criando empregos. Ele falou também sobre a Previdência. Disse que a reforma da Previdência é importante para o país porque é a garantia de pagamento aos aposentados. É muito importante que nós possamos garantir a todos os brasileiros que eles vão, sim, receber a sua aposentadoria de acordo com o seu merecimento e a sua expectativa. E isto é fundamental para que as contas públicas brasileiras possam continuar equilibradas, a inflação baixa, como está, e os juros caindo, como estão. Henrique Meirelles ainda respondeu perguntas de internautas nas redes sociais. Ministro, então vamos falar de uma outra reforma? Vamos falar da reforma tributária? O que nós estamos pensando é simplificar o sistema. Para ir à última análise, beneficiar o cidadão e a cidadã. Isto é, você, quando for pagar o seu imposto, possa fazer isso de uma maneira mais simples, em que tome menos tempo. E as empresas também, que pagam impostos sobre cada produto, que possam também ter um sistema mais eficiente de pagamento. O ministro também respondeu perguntas de radialistas e jornalistas de outros estados. São Paulo, por exemplo, que saber do apoio do governo aos pequenos empreendedores. O importante para o pequeno empreendedor é que a economia esteja crescendo, que os juros estejam caindo, para que ele possa, em primeiro lugar, ter possibilidade de vender os seus produtos, de vender as suas criações, de vender tudo aquilo que é criado pelo seu empreendimento, e também que ele possa se financiar a juros menores, o que está, aos poucos, acontecendo com a queda da Selic. Meireles falou que a nova lei trabalhista, que entra em vigor em novembro, vai gerar mais de 6 milhões de empregos. e afirmou que a projeção atual de crescimento da economia no próximo ano de 2% deverá ser revisada. Todos os indicadores mostram que é muito provável que seja um crescimento acima disso. Muitos analistas já estão prevendo, em média, 2,7% para 2018, mas essa previsão está crescendo. Então, existem já uma previsão de que isso pode atingir 3%. Nós vamos fazer uma revisão proximamente, mas não me surpreenderia se na nossa próxima previsão já tiver acima de 3% de crescimento para o ano de 2018. Meireles defendeu também a aprovação da reforma da Previdência ainda em 2017. Segundo ele, o próximo ano é eleitoral, quando será difícil a aprovação da medida. O ministro lembrou que se a mudança não for feita agora, será o primeiro desafio do próximo governo. O indicador de incerteza da economia da Fundação Getúlio Vargas recuou 8,3 pontos em outubro, chegando a 111 pontos. Após o quarto recuo consecutivo, o indicador atinge o menor nível registrado desde 2015. E nós vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Pablo Mundim tem informações sobre a investigação da Polícia Federal em busca dos responsáveis pelo incêndio que atingiu a Chapada dos Veadeiros em Goiás. É isso mesmo, Pablo? Boa tarde novamente. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Os peritos da Polícia Federal já estão em contato com os técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, para levantamento preliminar da investigação. O incêndio, que consumiu mais de 25% da área total do Parque Nacional das Chapadas dos Veadeiros, já foi considerado o maior incêndio na região. Lembrando que o incêndio começou no dia 10 desse mês e só foi controlado ontem após a ajuda da chuva. A investigação das causas do incêndio já havia sido solicitada pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério Público Federal. De acordo com o Ministério Público, há suspeita de incêndio criminoso, já que o parque passou por um processo de ampliação da área de 65 mil para 240 mil hectares. Eu voto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Muito obrigado pelas informações. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. 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 NBR, a TV do Governo Federal.